Como sempre, o grande mestre explorando a natureza. Vamos explorar aqui, um pouco. Ó a centinha! Olha que mais calada, os neguinhos estão aprontando já, ó. Todo mundo fazendo arte. Como é que passaram pra lá, meu Deus? Meu Deus, como é que conseguiram passar? Achei o caminho. Vai! 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 Vai, cara, tá louco! Aí, coisa mais linda. As artes do ser humano, né? Cada hora parece um filme. Vai, os gurideceram aqui, né? Tá lá, já. Meu Deus do céu! A alta temporada, a nego deve ir lá, cara. A gente deve ir lá, pô. Ai, eles vão ter que ir por dentro da água agora. O Jaelso que foi, né? Na cachoeira, viu? O Jaelso foi? Ah, eles foram, né? Agora foi, agora foi. Maravilha! Sensacional! Fantástico! Magnífico! Tô, não, não. E aí, a gente vai ter uma dose para a água. Ah, tá?